Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, veja neste vídeo como é lindo o amor entre Carlinhos Maia e seu esposo Lucas Guimarães e se você gostar do vídeo, aproveita pra deixar seu joinha e se inscrever no canal. Deixe nos comentários a... Sua opinião sobre esse casal fofo e nos conte também qual o seu casal LGBT favorito, sem mais delongas e vamos ao vídeo. É meu bichinho apresentador, meu Deus do céu. Eu só quero ser o Faustão, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você já sabe o que eu amo, né? A arte que eu mais amo na minha vida é quando me comunicar. A gente sabe. A gente sabe. Tá fedor de bota da boca. Um gatinho rosa andando. Mas a gente já sai bonito daqui do Brasil, vai me dar dor de cabeça. Tô brincando. É porque o pessoal fica comendo o nosso juízo e quando vê você de um lugar e eu em outro. Aí fica... Por que isso? Por que aquilo? Todo amigo nosso é dele. Todo amigo nosso ele tá pegando. Então, assim, se ela tem que pagar, velho. Galera, fica em paz, viu? Tá tudo bem. Eu pretendo tá indo trabalhar, tá indo fazer as coisas dele, as fotos de milhões dele, o trabalho dele. E vou tá trabalhando de cá. Um construindo de um lado e outro construindo do outro. A gente constrói o império mais rápido. Né, Pinho? Lá com Deus, viu? Isso aí. Vai pra não, vai lá. Tchau, tchau.